Acredite se quiser, é mano, finalmente a Capcom se mexeu e entregou, espero ter entregue, porque a gente vai testar daqui a pouco aqui também, a atualização mais aguardada para os fãs de Dragon's Dogma 2, vocês sabem que o jogo lançou há algum tempo atrás, mas desde então o seu maior problema, principalmente nos consoles e tal, acho que em todo lugar deu esse BOzinho, mas nos consoles era mais perceptível a questão de desempenho do jogo, o jogo embora seja incrível, eu particularmente adorei, foi muito legal a cobertura que nós fizemos aqui no canal junto de vocês, nos divertimos, foi irado pra caramba, mas é inegável e isso a gente falou desde o início na análise e até hoje a gente comenta sobre a questão de desempenho do jogo, que embora em alguns momentos o jogo se pareça muito fluido e tal, em outros momentos, lugares com mais NPCs, cidades movimentadas e tal, ele dá aquela queda brusca, não faz muito tempo a Capcom colocou uma opção no jogo pra gente poder desativar algumas coisinhas ali, que sim, melhoraram significativamente o desempenho do game, vocês estão ligados? quem acompanha aqui o canal, a gente fez testes, fez lives, um monte de coisa né, mostrando, explicando tal, como é que o lance todo funcionava e ok, só que ainda não é aquilo que os fãs esperam, ainda existem problemas, só que dessa vez galera, ontem né, pra ser mais exato, eles lançaram uma atualização, uma atualização e é ela que eu vou estar comentando com vocês e que daqui a pouco a gente vai testar, tá bom? Nessa atualização do dia 27 de junho de 2024, eles dizem o seguinte, coloquei aqui na tela pra que vocês possam ver melhor né, deixa eu só acertar aqui um lance aqui, ok, beleza, vamos lá, ó pra Playstation 5, Xbox e Steam, na verdade essas primeiras mudanças aqui que a gente tá vendo é pra geral, beleza, então ó, ajustes e modificações no depósito adicionamos a função de venda de itens a partir do depósito, você não precisa tá com ele equipado né, no seu inventário ali pra poder vender agora foi adicionado uma função de equipar armaduras a partir do depósito, novamente, você só conseguia equipar os seus trajes se você passasse do depósito pro seu equipamento, pro seu inventário né, e aí sim você vestia, agora não, você pode já vestir o seu traje que está guardado no inventário, isso é bem legal, adicionamos a função de equipar armadura a partir do depósito ao trocar de vocação na guilda de vocações também, nossa, isso aqui ó, foi muito legal, que eles aumentaram de 99 pra 999 o número máximo de um mesmo item, e aqui eles mostram uma imagem ó, tá vendo? olha aí, antes era possível você colocar só 99 unidades de cada item né, no seu inventário e tal, enfim né agora não, agora você pode colocar até 999 aqui a gente tem uma imagem rápida do equipar do depósito, olha lá, é uma opção nova que foi agregada ao game beleza e aqui, olha lá ó, olha que legal mano equipar também o é a mesma coisa né, ali ele tava mostrando onde entrar e aqui ele tá mostrando como que funciona dentro do inventário cara, isso é muito bem vindo ajustamos o envio de itens ao depósito de modo que ao tentar enviar um determinado item, apenas a quantidade máxima permitida será transferida automaticamente então quando você for transferir do depósito pro seu equipamento só a quantidade máxima permitida do equipamento lá dentro né, na verdade do seu inventário vai poder ser colocada todavia dentro do depósito você pode colocar até 999 adicionamos uma opção pra exibir ou não exibir o nascem né no modo foto então aqui no modo foto você sempre tinha ele ali e tal mas se você quiser, tá vendo aqui ó tem a nova opção você pode remover o personagem do modo foto sei lá né eu não gostaria de tirar meu boneco do modo foto é por ele que eu uso o modo foto mas eu sei que existem situações e situações galera, aqui eles falam sobre alguns problemas tá que foram corrigidos aumentamos a frequência de encontro de carroças ao longo da estrada corrigimos o problema que impossibilitava a obtenção de um item né o problema que permitiu os jogadores entrarem em área fora dos limites de acesso ou seja, a galera dava um jeito de burlar o game entrando em lugares onde não conseguia isso aí foi corrigido mostrava imagens erradas de um NPC deixa eu ver o que mais ó problema com a visualização do cabelo de personagem corrigido diversos bugs isso é excelente um problema que sobrecarregava o CPU em algumas situações mas o que realmente na minha opinião é o foco do negócio é isso aqui ó deixa eu ver se eu consigo até aumentar aqui um pouquinho nossa que ele aumenta exageradamente né saca só adicionamos a opção de configurar os gráficos para alta e baixa resolução isso nos consoles tá pessoal tanto no Playstation 5 quanto no Xbox Series adicionamos a opção de e é isso que a gente vai testar daqui a pouquinho não sai do vídeo não a opção de configurar os gráficos para alta e baixa resolução e adicionamos a opção de ativar e desativar a saída de vídeo 120 Hz olha aí mano então quem não tem né quem não tem a TV 120 Hz tal você pode desabilitar isso aí e quem tem né habilitar olha lá nessa primeira opção aqui do baixa e alta resolução eu sei que tá muito pequenininho galera mas vai se concentra na minha deixa eu ver se dá pra ver daqui ó o site ele é um pouco quebrado tá ligado olha como é que fica mano tá vendo ó ele fica bem quebradinho mas ó essa opção né de deixar em baixa ou em alta resolução deve melhorar a taxa de quadro em áreas com grande concentração de NPC como no centro das cidades manter a resolução do gráfico em baixa pode contribuir ainda mais pra essa melhoria os jogadores na Steam podem obter os mesmos resultados alterando as configurações de gráfico então isso aqui é algo que não existia pro PC né perdão já existia pro PC mas não existia pros consoles né no console você não tem configuração de gráfico né então você tem que rolar do jeito que eles colocam lá só que agora eles adicionaram algo que simula o que nós temos no PC em diminuir gráfico e tal ali né aquele monte de ajuste do PC agora nós temos colocar em baixa ou em alta resolução pra melhorar o desempenho e a gente vai testar daqui a pouquinho aqui ele tá falando do 120Hz se o seu monitor comportar a saída de vídeo de 120Hz essa opção pode contribuir com uma maior fluidez de exibição de imagem essa configuração não garante 120fps olha aí bom vamos dar uma olhada no jogo como é que ficou pelo menos no Playstation 5 esse lance de baixa resolução bora lá então vamos lá galera olha aí cá estamos em Dragon's Dogma 2 quanto tempo né saudade já e ó seguinte pra mexer nessas configurações gráficas vocês estão ligados que é sempre bacana mexer antes de entrar no game porque depois lá fica bloqueado algumas coisas então vamos lá esqueci de colocar o som aqui do jogo desculpa aí pronto aí a gente vem aqui em opções aí aqui em gráfico olha aí ó em gráfico olha lá qualidade gráfica baixa alta baixa baixa alta tá vendo não existe mais aquilo que eu tava mexendo quer ver ó personalizado ó vou não salvar ó da última vez que eu mexi tinha lá ó opção personalizado só que agora a partir do momento que a gente muda a menos que eu possa ah não ó taxa de frames variado mesmo beleza baixa se eu deixar no baixo o ray tracing e o desfoque de movimento automaticamente são desligados tá se eu deixar em alto o ray tracing e o desfoque de movimento ficam ligados mas nada me impede de vir aqui e desligar aí ele muda pra personalizado lá em cima ó desligar olha lá ó ray tracing mas eu vou colocar aqui no baixa que é isso que me interessa no momento e eu acho que a todos que tiveram esses gapzinhos de desempenho eu acho que deixar ele no baixa é o esquema né vamos ver qual é que é ah olha aí ó na tela olha lá saída de 120 hertz ó dá pra configurar o seu monitor né sua tv enfim né no meu não é o meu caso minha tv ela não é compatível então deixa pra lá mas ok deseja salvar sim vamos confirmar se ficou salvo gráfico baixa beleza vamos lá vamos ver qual é que é isso aqui é cara de tudo que o jogo proporcionou assim né eu sei que ainda faltam coisas faltam armaduras faltam monstros falta um monte de coisa mas o desempenho era um BO e mano ô louco galera se ele não tá é notável que ele dá uma ele dá uma uma enxugada na resolução mas ainda assim tá bonito pra caramba e rápido olha aí vocês tão conseguindo notar galera geralmente né o que que eu faço eu fico fazendo isso aqui ó olha isso aqui se cara se isso não tá 60 fps mano tá colado nele vocês concordam olha aí beleza fora da cidade né vamos lá ver na dentro da cidade você tá brincando que você conseguiu Capcom finalmente mano ô louco galera muito melhor muito melhor nossa de longe muito melhor a fluidez do boneco velho pô finalmente mano não acredito que os caras fizeram isso mas tem um lugar que eu sei onde dá gap mano e é aqui ó é ali dentro da taverna caramba é bem nesse caminho que eu tô fazendo aqui que dá gap ó vou até voltar ó a lá se bem que é de dia pera aí vamos passar o tempo aí vamos esperar ficar de noite pra lotar de gente aqui né passa o tempo aí tá já é de noite vamos sair nossa nossa mano galera eu sei que pra quem não tá jogando game há muito tempo ou quem não jogou talvez vocês não estejam entendendo o que eu tô falando mas quem jogou muitas horas desse game vocês estão ligados pelo menos no console vocês estão ligados que esse trecho aqui que eu tô fazendo lagava tudo por conta da concentração de npc que era obrigado a gerar aqui dentro ó olha mano mano tá resolvido eu só vou jogar embaixo agora que adianta ter o jogo com ray tracing e não sei o que e o bagulho travado aí ó tá resolvido cara tá muito olha testem galera testem por favor eu gostaria que vocês testassem e chegassem aqui no vídeo e comentassem Kalil eu senti a diferença ou Kalil mudou nada aqui pra mim nossa pra mim mudou muito ó vamos até dar uma olhada aqui ó não 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 é isso aqui não não é isso não é aqui ó nossa cara agora sim nossa finalmente finalmente organizar ó lá ó equipar do depósito galera ó opção nova aqui ó ó tá vendo ó os meus itens estão todos aqui bonitão ó lá aí eu posso equipar tanto o meu personagem né como posso equipar a Cataline que é a a minha palm né ó lá se for um item que eu posso que eu queira né equipar nela que possa equipar nela eu consigo pô cara que da hora isso velho galera pra mim tá resolvido nossa pra mim tá super resolvido Dragon's Dogma finalmente depois de meses está o que nós queríamos no lançamento eu ouço muita gente discursando aquela questão de putz mano é por isso que eu não compro no lançamento e não sei o que e você não tá errado não você não tá errado não olha aí depois de meses os caras corrigiram até achei muito estranho cara porque cara meu a Capcom ela é muito grande eu não entendo porque foi essa demora mas a questão é que agora o jogo tá do jeitinho que todo mundo merece nos consoles testa aí e no comentário coloca assim a data beleza coloca a data mais o console que você testou e o resultado Calil eu testei no Xbox Series S tal dia e ok ficou lindo bonito ou Calil não ferrou tá zoado ainda é legal pra que mais pessoas saibam a respeito antes mesmo de entrar no vídeo tá bom galera obrigado por tudo termino agradecendo mais uma vez e eu vou fazer mais lives desse jogo agora não tô nem aí vocês me acompanham beijão valeu tchau 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 tchau